Eu acho que vocês vão ficar impressionados com a facilidade dessa ferramenta para transformar simples textos em uma narração de uma forma extremamente rápida, extremamente simples. São narrações ilimitadas para vocês criarem seus vídeos, seus anúncios, seus Reels. Você basicamente vai digitar o texto, escolher a voz que você quer usar, se é homem, mulher, jovem e vai criar sua narração. O melhor de tudo é que você pode criar isso de graça. É uma excelente opção para criadores de conteúdos, professores, animadores, enfim. Quer saber qual ferramenta é essa e como utilizá-la? Vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito legal, uma ferramenta muito conhecida também. Às vezes você já utiliza essa ferramenta, mas ainda não conhece esse recurso para criar as narrações, para transformar um simples texto em uma locução, em um áudio. Esse tipo de recurso de narração você pode usar de diversas formas. Em um vídeo de apresentação, vídeo aula, anúncio, canal no YouTube, vídeo para o TikTok, enfim, são diversas as possibilidades. Mas vem comigo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar todos os detalhes da ferramenta, como você vai criar essas narrações. Então vamos lá, pessoal. A ferramenta que nós vamos utilizar para criar isso é a ferramenta CapCut. Se você ainda não conhece, o CapCut é uma ferramenta poderosíssima para a criação e edição de vídeos e nela muitas pessoas ainda não sabem, mas dentro do CapCut a gente tem um recurso de transformar texto em áudio, um recurso de narração, que é um recurso conteúdo show de bola. Primeiro passo é você acessar o site do CapCut e baixar o CapCut, seja para o seu computador, seja para o seu smartphone ou até mesmo utilizar a versão online para navegador. O CapCut está disponível tanto para Android quanto para iOS e também funciona de forma bem legal no navegador e também a versão para computador. Esse recurso de transformar o texto para áudio funciona em qualquer versão, para computador, navegador, Android ou iOS. A única diferença que eu percebi é que a versão para computador nós temos mais opções de vozes, então se você precisar de mais opções para criar a sua locução, eu recomendo que você baixe a versão para computador e utilize ela por essa questão de ter mais opções de vozes. Assim que você abre o programa, esse aqui é a versão para computador, é só clicar em um novo projeto para que você consiga criar um projeto do zero para fazer a sua narração, a sua locução. Caso você esteja no celular ou no navegador, o procedimento é basicamente o mesmo, é só seguir esses menus que eu vou mostrar para você que você vai conseguir fazer da mesma forma. E a primeira coisa que eu recomendo que você faça é a importação do seu vídeo. Por que primeiro a importação? Para a gente já colocar para definir o formato do nosso vídeo, se ele é um vídeo horizontal, se é um vídeo vertical. Se você já adiciona um texto logo de cara, automaticamente ele já vai criar um novo arquivo de vídeo em formato horizontal, formato para YouTube. Se você estiver usando esse recurso de narração para um vídeo na vertical, aí já não vai dar certo. Então é importante que você importe o seu vídeo antes para depois colocar o novo texto. Vou clicar aqui em importar vídeo, aqui no menu mídia, import, vou selecionar o vídeo e vou clicar em abrir. Isso aqui é um vídeo extremamente simples, é só uma gravação, um teste aqui para exemplificar. Aí o que você vai fazer? É só arrastar esse vídeo aqui para sua timeline, isso aqui caso você queira adicionar a locução diretamente no seu vídeo. Se você não quiser colocar a locução no seu vídeo, pula essa parte de importação, se você quiser só a locução, aí você vai clicar diretamente aqui no menu texto. Clicou em texto, temos essa opção texto padrão, você vai arrastar esse texto padrão para sua timeline. Aí vai aparecer aqui esse campo de texto, eu só vou tirar o áudio desse vídeo aqui, vai aparecer essa opção de texto padrão, você pode aumentar aqui na alça lateral para que ele tenha uma duração maior. E clicando em cima do texto, aqui na parte superior, nós temos essa opção text to speech, que é texto para fala. Essa é a opção que a gente vai utilizar para escolher as vozes, escolher a locução. Só que antes disso, aqui no menu texto, você vai digitar o texto que você quer e a sua narração. Então eu vou digitar aqui um texto texto somente como exemplo. Coloquei aqui o seguinte, esse é um vídeo que você vai se surpreender com o que aconteceu. Só de exemplo, vou até colocar aqui meu fone agora. E não tem problema aparecer esse texto aqui na tela, não tem problema nenhum. Você colocou aqui o texto, agora sim você vem aqui em texto para fala, essa opção. Aqui nós temos algumas opções de locução, inclusive vozes em português, em inglês, tem alguns modelos, tá? Britânico, tem algumas opções. Clicando aqui em mulher doce, por exemplo. Esse é um vídeo que você vai se surpreender com o que aconteceu. Vai fazer essa locução, então você vai ver se essa voz é interessante ou não de acordo com o material que você está criando. Ah, eu quero aqui a opção da Júlia, clica nela. Esse é um vídeo que você vai se surpreender com o que aconteceu. Ah, eu quero a opção do Lucas, clica lá. Esse é um vídeo que você vai se surpreender com o que aconteceu. Aí você vai escolher, tem várias opções, tá? Na versão de computador tem bastante opção. Na versão de navegador, se eu não me engano, tem só duas opções. Então, se você quiser mais vozes, usa aqui o do computador. Eu vou selecionar aqui a opção da Júlia. E daí eu vou clicar em Começar Leitura, Start Reading. Clicou aqui, o que vai acontecer? A ferramenta vai fazer o processamento desse áudio e vai colocar aqui a locução na sua timeline. Então, nós já temos aqui essa locução inserida. O que você pode fazer? Arrasta aqui na timeline. Se você quiser excluir essa camada de texto, pode excluir, não tem problema nenhum. Vou até só arrastá-la aqui para frente. E daí você vai dar o play no seu vídeo e daí você vai ver lá como vai ficar. Esse é um vídeo que você vai se surpreender com o que aconteceu. Aí você vai fazer as suas edições. Se você quiser adicionar uma outra locução, vem aqui em Texto Padrão. Clica nele, arrasta para a timeline e você vai fazer um novo texto. Durante nosso passeio aconteceu algo incrível. Você vai aqui em Texto para Fala, escolhe a voz, gerar, gerar narração. E nós temos aqui um outro texto. E você vai posicionando aqui na sua timeline e vai fazendo a sua edição de acordo com o seu vídeo, sua narração e vai contando a sua historinha. A gente acabou de transformar aqui um simples texto em um áudio, uma locução aqui bem interessante que dá para você criar seus materiais. dá para fazer alguns ajustes clicando aqui no áudio. Você tem algumas opções de fazer ajuste de volume, fade in, fade out, redução de ruído, efeito de voz, também tem algumas opções aqui. Então você pode dar uma navegada e inclusive tem a velocidade. Se você quer uma leitura rápida, ele vai aumentar o pitch, a velocidade da sua leitura, tom de voz, essas coisas. Dá para fazer alguns ajustes bem legais. tudo vai depender do material que você esteja criando aí para fazer esses ajustes. Eu já vou mostrar como que você vai fazer para baixar esse áudio, baixar esse áudio com o vídeo e tudo mais. Antes eu quero só te falar que essa aqui é uma ferramenta completa para você criar e editar vídeos. Você vai fazer as importações dos seus arquivos, vai utilizar aqui a timeline para fazer os cortes no seu vídeo. É uma ferramenta bem legal, bem completa mesmo, que dá para criar vídeos com uma qualidade bem legal. tem umas transições aqui incríveis, transições de câmera. É coisa legal mesmo, um software que eu recomendo. Então dá uma olhadinha aí depois no CapCut, que é uma ferramenta nota 10. Aqui no canal já tem um vídeo, tutorial passo a passo, de como que você usa o CapCut para editar vídeos. Eu vou deixar esse vídeo na descrição para você dar uma olhadinha depois e se aprofundar ainda mais aqui no CapCut. para você fazer a exportação, seja aqui do seu vídeo com áudio ou somente do áudio, da narração, você vai fazer o seguinte. Clica aqui no botão Export na parte superior direita e nós temos algumas opções. Exportar vídeo e exportar áudio. Você pode selecionar essas opções. Eu quero somente o áudio. Então você desativa o vídeo e clicando aqui ele vai exportar toda essa timeline aqui de áudio que você criou. clicou em Export. Você vai obviamente colocar o nome do seu arquivo, escolher a pasta que você vai salvar. Aí é só escolher o formato MP3, Wave. Clica em Export e ele vai fazer a renderização aqui do seu áudio e vai salvar essa faixa aí no seu computador. Se você quiser a locução com o vídeo, é só ativar aqui o vídeo Exporting. Aí temos o codec, a resolução, essas coisas. É só clicar em Exportar e ele já vai salvar o seu vídeo editado com essa narração, essa locução. Inclusive é uma ferramenta muito utilizada para criar alguns vídeos para TikTok, Reels, Shorts. É uma ferramenta bem legal porque dá para fazer essas locuções, essas narrações. E de forma extremamente simples e gratuita você já tem uma excelente opção para transformar textos em narrações. É um recurso bem legal, principalmente por estar disponível gratuitamente e por meio de um programa muito fácil de utilizar. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade em fazer esse procedimento, deixe um comentário aqui no vídeo que o mais rápido possível eu vou responder você. E se você gostou desse conteúdo clique no like, isso ajuda muito o canal a crescer. E caso você ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí